O Dia do Fotógrafo, o Dia Nacional da Fotografia, é comemorado anualmente em 8 de janeiro. A data celebra o profissional responsável em captar uma fração de segundos e eternizá-lo. Um café da manhã foi promovido pela Prefeitura Municipal de Balsas, junto à Secretaria de Cultura, para celebrar esse momento tão especial. Nós estamos nesse momento, na história de Balsas, nunca teve um momento especial igual a esse. Fico muito feliz de estar aqui presente. Como fotógrafo profissional, há 48 anos, sinto a minha honra de estar presente aqui. Quero que todos os fotógrafos de Balsas marquem também presença, porque brevemente nós temos que formar uma associação dos profissionais de Balsas. Isso é muito importante como profissionais. É um nome que fica na história, entendeu? Aí a gente fica muito satisfeito com esse dia, dia 8 de janeiro, o Dia do Fotógrafo Brasileiro. O momento contou com profissionais da área que declararam também o seu amor pela profissão. Hoje é um momento ímpar para a gente, para todos os profissionais dos registros. Isso, para a gente, hoje a gente se sente muito honrado. Hoje a gente está tendo um momento especial para a galera que realmente refaz o registro da cidade e da região. É um momento muito importante de confraternização. A gente que passa trabalhando o ano todo nas noitadas e também durante o dia, mas cada um, claro, com o seu pilar. Eu, irmão do Gil Correia aqui, que é o fotógrafo, eu trabalho com filmagem. Então a gente trabalha meio que na parceria, nós dois, no mesmo estúdio. E é um orgulho, né, para a gente estar confraternizando aqui. É um momento que não se faz todo dia, então eu queria agradecer a todo o pessoal da organização, o Anderson, a Mariângela, né, a Prefeitura Municipal, por estar fazendo esse momento importante para todos os fotógrafos e videomakers da cidade. A profissão exige muita sensibilidade, coragem e ousadia para registrar momentos tão importantes. Hoje é o dia nacional do fotógrafo, né, então o nosso prefeito, doutor Eric e Celso Henrique, eles valorizam muito a arte da fotografia, eles são amantes da fotografia. E hoje a Prefeitura promove aqui na Secretaria de Cultura um momento de confraternização entre os fotógrafos de Balsas. também para, além de comemorar a data, mas também para estreitar essa relação entre os profissionais, né, a gente começar a fazer, a planejar projetos futuros, né, da fotografia aqui em Balsas. Fotografia é uma arte, né, a gente tem aqui no museu várias, uma galeria de fotografias históricas, né, de uma contribuição aí como o profissional Julimar, que tem uma extensa carreira aí na fotografia, né, ele herdou essa arte do pai dele, e então isso tem que ser valorizado, né, são exemplos assim que a gente tem que ter na nossa profissão como pilar para uma evolução constante na arte e manter, manter a memória da cidade, manter a memória das pessoas através dessa arte da fotografia. Além de tudo, o amor por fotografia pode vir de berço, como é o caso de Ivoneide, que já está na profissão há mais de 30 anos. É um momento muito lindo, porque foi através de meus pais, né, Então meus pais eram fotógrafos, tanto mamãe quanto Afonso, Afonso fotógrafo conhecido, e aí eu com 20 anos eu entrei, então hoje eu estou com 31 anos na fotografia, sendo que todos os filhos, os 10 filhos passaram pela fotografia. Isso é muito gratificante, ainda tem hoje o Haroldo em Grajaú, e eu aqui em Balsas, que somos os dois fotógrafos ainda que a gente trabalha, né, tem tio e os meus também em Imperatriz, e é uma família de fotógrafos, e hoje estamos assim, numa carreira linda, maravilhosa, que só Deus proporcionou assim, lindos momentos na minha vida. O momento foi celebrado pela primeira vez em Balsas, com o intuito de valorizar os profissionais. Uma profissão que todos nós admiramos muito é a profissão do fotógrafo, o fotógrafo leva imagens para a nossa mente, para o nosso coração, e registra a história do que acontece na nossa família, do que acontece na nossa cidade, do que acontece no mundo inteiro. Então o fotógrafo, documentando através dos seus documentários, os fotógrafos, eles permanecem vivos, a história de toda uma família, de todo um país, de toda uma cidade. O que seria de nós, sem a história que a gente tem deixada pelos fotógrafos. O prazer que nós temos de mostrar a foto quando éramos crianças, a foto dos nossos pais, dos nossos avós, colocarmos na parede da nossa casa para reviver boas lembranças. Então, a Prefeitura de Balsas, a Secretaria de Cultura, aqui representada pelo fotógrafo Anderson César, também fotógrafo Julimar e todos os outros fotógrafos que estão aqui presentes, nesse momento de confraternização, em homenagem a esse profissional espetacular, que é o fotógrafo e a fotógrafa também. Todos nós temos um pouco de fotógrafos, mas o profissional faz um trabalho que merece todo o nosso aplauso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.